Nesse vídeo, vamos tentar criar um batom caseiro A nossa própria massinha E o nosso próprio chiclete Começando pelo nível fácil Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Vamos começar então pela experiência fácil Fácil, Gabi, mesmo Não é uma experiência, na verdade, vamos recriar coisas Nós vamos recriar agora massinha E a gente já fez aqui com farinha Massinha nuvem Então deve ficar diferente a consistência dela Porque a gente já fez aqui no canal A massinha com farinha, né? Agora a gente vai fazer com amido de milho Condicionador e também corante Pra deixar a coisa mais alegre e feliz Isso, então vamos colocar aqui, Gabi Eu não sei a quantidade, tá, gente? É a quantidade que, assim, que eu quero de massinha Mas é fácil assim? Só esses dois ingredientes Já vai fazer uma massinha? Diz que sim, Gabi Quanto de condicionador? Pouco Lembrando que é um condicionador de uma marca Duvidosa, vai jogando, Gabi Você já usou esse condicionador? Não, Maravigold, isso Bem cheiroso Bem cheiroso, Rafa Não, inclusive a massinha fica cheirosa Diferente da outra que faz Para, Gabi, de jogar na minha mão Vai, joga mais Como a gente sabe que tá dando certo? Ué, quando virar uma massinha É uma textura, quantidade A produção não colocou nenhum manual de instrução Tudo isso? É, tem que ficar consistente Fui jogando, gente Como eu disse Eu tenho boa o quê, Rafa? Intuição Eu errei, viu, Rafa? Ficou, ó Tá vendo? Ela faz uns... Olha, mano Estragou, gente Não, não estragou, não É isso aqui? Começa assim, né, Rafa? É Depois piora Aqui, ó Vamos só jogar mais, Gabi Joga mais farinha Nossa, parece um creme de chantilly Parece coisa de bolo Meu Deus do céu Falta um monte de farinha aqui Eu sei Ah, não, não, não Chega Muito É, eu ponho mais do outro Quer que eu ponho mais desse? Não Que isso, Gabriel? Não vai acontecer Gente, o banco quebrou O que aconteceu? A produção foi de propósito Demitido, Rafael Olha, já deu aqui, hein, Gabi A textura tá ficando interessante Tá Tá ficando até melhor Do que algumas massinhas aí no mercado Podemos até colocar uma plaquinha lá fora Escrito Vente-se massinha Parece pão caseiro Só não pode comer por causa do condicionador Pela farinha até poderia comer, né, Rafa? É verdade Quer dizer, às vezes não Vamos deixar um pouco mais bonita essa massinha Colocando cor Eu vou colocar aqui corante rosa Vamos dividir, vai Você faz uma rosa E eu faço a roxa Não, não é assim não, Gabi Você abre ela Ixi Ah, isso não sai mais da mão Não sai? Rafa, do céu Por que você não me deu uma luva? Eu ofereci no começo Por que eu não aceitei? Não sei Ah, você acha que você não vai sujar a sua mão, não? Ah, acho que menos que você Ah, claro que você vai Rafa, eu não quero sujar a minha mão Já era, não tem Olha Ah, Gabi Estou no meio dos dedos de uma tal maneira Olha, gente Eu não me feri, não Isso aqui é corante Ah, vai Olha a minha massinha Que bonita Rafa, era pra ser rosa Isso aqui tá vermelho Mas será que dá pra trabalhar com essa massinha? Ah, vai fazer o que? Por ela, pra pegar ônibus Será que dá pra fazer coisas e ficar? Porque, sabe por quê? Porque quando você pega e segura Ela vai parecendo que é mole, entendeu? Nossa, eu gostei Mas eu acho que não dá pra brincar assim É só, é sensorial Ela fica meio molenga se você apertar assim, ó Gostei E foi super fácil realmente de fazer Realmente apenas dois ingredientes Mas pra gente foi muito fácil Porque a gente realmente é especialista Três ingredientes com corante Já errei aí Errei no número dos ingredientes Mas vamos agora recriar algo no nível médio Vamos recriar agora batom Boa, Gabi A gente tem aqui algumas cores, ó Cores que realmente são de batom Tipo um rosa e um roxo Mas isso aqui é corante? A gente vai colocar corante no nosso lado? É, acabamos de sair do corante Pra entrar com corante de novo, Gabi E azul e verde E a gente vai fazer o batom derretendo Manteiga de cacau Isso, ou seja, precisa de batom pra fazer batom Não faz sentido Não faz Mas a gente vai fazer a nossa própria cor O que é muito legal, né? Mas isso pode colocar mesmo na boca? Pode Pode Sacurante alimentício Paralimento, né? Tudo bem É tóxico, né? Nossa, eu acho tão gostoso esse cheiro, gente Eu vou colocar aqui, ó Ai, vai cortar Olha aí, ó Saiu inteirinho, Rafa Dá até pra colocar de volta aqui Nunca Deixa ele ter uma dúvida pertinente O quê? Ao invés de usar manteiga de cacau A gente não poderia ter usado apenas manteiga? Claro que não, né, Gabi? A gente poderia ter pego manteiga Pego cacau Misturado os dois Fala tanta bobeira, gente Eu vou colocar no micro-ondas aqui Rapidinho, Gabi Ai, chutei o negócio Rapidinho no micro-ondas Ah, sei lá Dez segundos, eu acho Que é até muito ainda E bora Opa! Aí Não aconteceu nada, Rafa Ficou com dez segundos Agora pega um pão Passar aqui a manteiga no pão Gente, não aconteceu nada Vamos pôr vinte 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 segundos Realmente a dificuldade é de nível médio, né, Xie? É sempre a dificuldade é derreter as coisas, né, Gabi? Porque não é fácil saber o ponto certo de cada coisa Opa! Aqui, ó, Xie Verdeu, verdeu 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 Derreteu? Ah, não Como assim não derrete, gente? É inderretível Não, não pode ser inderretível Ah, tá assim, ó Bora dar, dá Dá até pra pôr na pizza Já dá Que pizza, menino? Eu vou fazer um batom azul Isso, porque também Uma Por quê, Gabi? Isso aí pega que é uma beleza, né, Xie? Eu acho que sim Olha, olha Deu certo, hein? Tá tudo ficando azul Gente, deu certo, gente Caralho, eu não vou colocar isso na boca Eu vou passar em você, Gabi Não, 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 não E por que eu não posso devolver ele de volta? Boa sorte Ixi, mas tem um buraco aqui, Rafa Ah, não Não vai dar certo Não vai dar certo Agora derreteu muito Olha como ficou Derreteu muito Bem pastosinho A Xie, ele derreteu muito E eu vou tentar melhorar aí Ao invés de derreter tanto Vou derreter um pouquinho Não, foi o suficiente, Gabi É o seguinte Você põe o batom pra baixo E põe dentro, não vai? Põe ideia, Rafa Agora eu vou pôr aqui Qual que foi a ideia do Rafa? Pôr lá pra baixo Mas por que agora ficou menos, Rafa? Parecia tão grande a bala do batom Agora é pra cima Ela acabou com o batom Bonito ficou Agora coloca na geladeira No freezer Não dá pra deixar no freezer Porque a gente só trouxe o micro-ondas Não Alguém leva pro freezer O Andy vai levar Andy, muito obrigada Pode passar aqui na frente, Andy Você acha que vai dar certo, Andy? Isso, que falta de profissionalismo, hein Passou na frente da câmera O meu eu vou fazer sem derreter Vou colocar Sem derreter? Por que vai derreter? Ah, Gabi Parece tudo O batom já tá feito Não, não, não Faz direito Põe aí Eu acho que pode dar certo Por que você não tirou com a espátula? Não precisa Eu gosto de colocar a mão na massa, entendeu? Aí agora, ao invés de colocar 30 segundos igual a Shirley Eu vou colocar 20 Opa, 20 segundos se passaram Eu acho que tá perfeito Vai aqui, ó Com a espátula Com a espátula agora aqui, ó Ah, ficou num ponto interessante Você acha que tá bom? Sim, porque não ficou tão mole Por que você já não pinta o corante e já vai... Cheiro de chocolate, né? É uma delícia Mas não pode comer Para Eu vou pingar, Xi O rosa O rosa Faz um batomzinho claro, né, Gabi? Se der certo Sabe pra quem que eu vou dar esse batom? Pra minha prima Ela gosta de rosa Coitada Mas você não gosta da sua prima? Isso Ó, ficou uma boa consistência, realmente Ficou perfeito Isso aqui eu tenho coragem de passar na boca pra testar Eu não usaria essa cor cover bem, é boba Na boca da Shirley, né? Vamos ver como é que fica Para, Gabi Vai cair O meu eu vou colocar no pote, gente Porque não vai funcionar colocar ali no freezer Vai dar errado Ó, eu vou deixar no pote E aí a gente já vai testar no lábio da Shirley E ver qual vai ser o resultado disso Tudo bem Porque o meu eu vou testar no Gabriel Não vai Ué, você quer testar em mim? Eu não posso testar em você Acho que eu vou colocar mais rosa, né? Não, 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 não Esse tom já tá ótimo Acho que já estamos prontos, então Para fazer o primeiro teste, Xixi Deixa que eu passo Eu passo você Não, não Ai, meu Deus Não tô conseguindo enxergar direito Hum, nossa, que bonito Ficou super Tudo bem que eu já tava com um por baixo, né? Mas achei que ficou bom, Rafa Tá vendo? Deu certo Conseguimos E ficou super bonito esse tom de rosa aqui Ficou meio vermelho Obrigado Obrigado, produção Adorei Gostei mesmo Agora eu quero testar o meu azul no Gabriel Produção, por favor, busque o azul Pode passar na frente, Andy Nossa, que falta de profissionalismo Passando na frente Aê, Andy Vamos ver se deu certo, Anderson Tá geladinho Tá gelado Ai, como não ia dar certo Olha aí, gente Quase que... Ficou meio torto, né? Ficou meio mojento Ai, tá meio mole ainda Mas vai dar certo Ah, não vai passar isso na minha boca Ficou um azul claro Ficou bom, eu gostei Parece que eu tô babando É melhor a gente fazer a nossa recriação de nível difícil Vamos elevar o nível, hein? Agora eu quero ver E eu vou passar mais botão em você Não, não vai nada Não, não, não Agora vamos recriar algo difícil Difícil de dar certo Só pode ser, Gabi Porque eu não achei tão difícil assim as coisas que tem pra fazer Agora dá certo Vamos fazer um chiclete caseiro Pra fazer esse chiclete vamos precisar de marshmallow Amido de milho Óleo de coco Então primeiro o que diz a receita, Xi? Diz pra pincelar o recipiente que vai o marshmallow com óleo de coco Ah, tá Então pode ser com isso daí, Gabi? Tipo, grandes pintores franceses, né? É, mais ou menos Django, 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 Django A gente jogou tudo aqui rápido Django Gabi Não joga que é óleo Depois é difícil de sair Ah, nossa Já tá bom, já Não, 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 não Ó Aqui só pra não grudar mesmo Pronto, já foi Tive o apoio da produção Ela fez a mesma coisa que eu fiz, produção Não, mas de um jeito correto E agora a gente pega um marshmallow Um nada, Gabi Um marshmallow, pai É ele que vai ser a massa do nosso chiclete É, ele vai ser a base do chiclete Isso vai dar errado, mano Um punhado Será, Xi? Tá bom já 30 segundos no micro-ondas Não tem que colocar óleo por cima? Tem, volta, volta, volta Gente, ainda bem Ainda bem que eu estudei essa receita É tão simples e a gente ainda esquece, né? A gente pode pincelar também por cima Não, não Eu vou jogar Diz que é uma colherzinha de óleo É, mas com pacote inteiro, né? Nada de pacote inteiro Vamos pôr isso daqui pra não grudar Isso Bora sim 30 segundos no micro-ondas 30 segundos no micro-ondas Não, não é essa Era outra música Ai, já acabou já Já deu tempo Olha como ficou, gente Tá meio quente, Xi Tá E agora eu quero ver Porque vamos colocar a mão na massa E fazer a nossa massa de chiclete Deixa que eu pincelo a sua mão, Gabi Sim Faz cosquinha Agora Agora É só a gente amassar É Ai, tá quente Cuidado Não dá Não dá Inconsílio Ó, mano Quem falou que isso aqui dava certo? Joga aqui o amido de milho Um pouquinho, Kelly Não, não, é depois Não é agora não Não é agora Senão vai grudar tudo Não, Xi Primeiro a gente Vai, vai Tá bom Piorou agora Piorou Rafa, não Não tá dando certo, gente Rafa É normal Rafa tá no celular Ele nem tá vendo isso Tô fazendo até foto disso daí Agora vamos experimentar Não Ainda não Joga mais amido Por quê? Não dá, menino Não vai jogar mais nada Eu vou comer maisena Ai, Rafa, socorro Calma, Xi Não, tô gostando do meu anel Gente, tá ficando mó difícil É sério Socorro, para esse vídeo Para Não façam isso em casa Compra chiclete, gente 20 centavos Não, você nem experimentou Não, não Impossível Tudo bem Agora vamos fazer um formato Ou tentar fazer um formato de chiclete Tipo uma bolinha de chiclete, Xi Tô com vontade de chorar Porque depois Como é que vai sair, Rafa? Não consigo Não consigo Tá grudada Eu também Eu quero minha livradia Tá me dando suador Vamos experimentar Vamos ver Meu dente Meu Deus Grudou no dente? Ué, mas tá desmanchando Chiclete não desmancha Grudou no meu dente Eu não quero descer Minha garganta Tô morrendo Não pode gulir chiclete Mas isso não é chiclete Não faz em casa, gente Não faz Não faz Mas o gosto É horrível Come marshmallow Não, o gosto é de marshmallow Rafa, é sério Não é zoeira Será que se eu pôr mais Daqui Bem, então está aprovado Não, tá nada aprovado Tá reprovadíssimo O gosto é de marshmallow Realmente, péssima ideia Gente, eu espero que vocês tenham gostado Deixa like aí Porque minha mãe vai até brigar Que os negócios grudam E não sai mais A gente se vê então No próximo vídeo Família Gacha Não vai sair Tchau, gente Tchau Gabi, para de fazer isso Que não vai sair Rafa, tira pra mim Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh